Bom dia, gente! Vamos fazer estrogonofe de frango. Hoje eu vou fazer estrogonofe de frango. O meu estrogonofe de frango, eu uso bacon e eu acabei de cortar e já coloquei na panela. Aqui é meu arroz. E aqui é o beijo. Agora nós vamos cortar o peito de frango. Então, aqui é o peito de frango, olha. Dois. Aí é só cortar em quadradinhos. Olha só, estou terminando de pinicar o peito de frango. Agora eu irei colocar na panela para fritar. Aqui ó, o peito de frango, coloquei corante, pimentão e cebola. E ainda vou colocar orégano, extrato de tomate, o creme de leite e vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Aqui ó, eu coloco um pouquinho de ketchup, gente. E agora eu boto para cozinhar. Olha só, estamos finalizando. Eu cortei o queijo e botei o creme de leite. E agora eu vou servir. E agora eu vou servir. Obrigado.